Se você ainda não comprou seu microcomputador, não precisa comprar nem um 486, nem um 586, já compra logo um PEN de um 100, né? PEN de um 100. Na CompCenter, por exemplo, eles tem um pacotão que já vem com a placa fax modem, já vem com o kit multimídia 12 velocidades, que é este aqui, né? É, da West Robótica, 33600 com voice, o kit multimídia da Creative Sound Blaster, mais um PEN de um 100 MHz com 8 de RAM, placa de vídeo 1 MB, monitor super VGA Color, 1.28 GB. Por apenas uma mais 18 de 141.08. Olha aí, tá vendo? Eles facilitam em 19 vezes uma mais 18. Agora você vai falar, ah, Jane, mas esse é muito sofisticado, eu não quero um completo, eu quero um mais simples. Tá aqui, ó, o PEN de um 100 mais simples, com a configuração básica. A configuração é um PEN de um 100 MHz com 8 de RAM, placa de vídeo de 1 MB, monitor super VGA Color, 0.28, 14 polegadas, drive de 1.44, fixe extra de 1.28 GB, por apenas... Uma mais 18 de 93.2, é isso? Só isso! Uma mais 18 de 93 reais e 2 centavos. Agora, olha só, você comprando qualquer um destes micros, você vai levar de brinde tudo que tá aqui. Agora, no caso do estabilizador ou a mesa, você vai escolher entre um e outro, tá? Aí você vai levar o mouse, o mousepad e o jogo de capas. Agora, tem também uma promoção legal aqui no kit multimídia Sound Blaster. Isso, Creative Sound Blaster, 12 velocidades com controle remoto, com instalação gratuita, por apenas... Quanto? 420. 420 preço à vista, dá pra facilitar? Dá pra fazer, até 19 vezes. Tem plano especial até 19. Agora, HP 10x7, 692C, eles estão fazendo por 510 preço à vista, tá? Aí você vai levar de brinde o Maxi Paper, que é esse que tá aqui, da Maxi Card, vai levar o cabo e tem manual em português. Promoção vai ficar até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 6h, sábado, dos anos, das 9h até às 3h da tarde, na Rua Azevedo Soares, 1.797, no Tatuapé, que é próximo ao metrô Carrão. Telefone. 941-1945. Pra você comprar o seu micro, CompCenter. Yes! 10 Çünkü Home, Cofbergsprach, Cofberg, Clopputsch. 10 einige einmalie durem溝进? 125. 166. 146.